Saudações Eli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou Caio Nobre Galera, a Warner liberou hoje mais um gameplay aí de Gotham Knights pra gente Focando nos personagens Red Hood e Nightwing Jogo este que chega no dia 25 de outubro pra nós E também oficializaram uma parada que não vai cair muito bem assim na graça da galera que tava esperando esse jogo pra geração anterior Então a gente vai conferir esse vídeo de gameplay juntinhos aqui Tecer alguns comentários acerca dele e tudo mais E comentar bem brevemente sobre o que está acontecendo Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não te valem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, ó Primeiro de tudo eu vou trocar minha tela aqui Já estamos com o gameplay devidamente preparado do site da Warner Play, no canal na verdade, né Onde ele está legendado Ou seja, vai ficar bem fácil da gente acompanhar Porque tem uma narração de fundo explicando aí sobre o jogo e sobre cada um dos personagens E no final a gente vê um pouquinho aí sobre essa questão da geração anterior também relacionada ao Gotham Knights Então, sem mais delongas, pessoal, bora conferir esse negócio aqui E daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais a respeito da nova geração aí e da geração anterior Simbora! Olá, eu sou o Jeff Eleanor, diretor de jogo em比 interested em Warner Brothers Games Montreal E hoje eu estou muito feliz de compartilhar com vocês o gameplay de jogos de v33 Featuring Nightwing and Red Hood from our upcoming game Gotham Knights Daqui a pouco os heróis entram em ação aí, né, velho? Pra poder impedir esses roubos Na metade da história do jogo Eita É, ele é mais acrobático mesmo, eles tinham comentado a respeito disso Ah, nice Caraca, olha os saltos A barra de impulso quando tá cheia tem habilidades que a gente pode desbloquear então É, o gameplay do Red Hood parece que ele é um pouco mais de longe mesmo ali O Red Hood é um barragem, o que trata de dano de pierce para interromper atacos armados Ah, a barragem pra inimigos blindados Ah, o que é visto na tela? Tipo assim, o HUD que a gente tá vendo ali A gente pode customizar então Tipo isso Oh, que da hora, mano O estilo acrobático do Nightwing Ah, o Red Hood ataca de perto também Oh, que da hora A execução juntos Caramba Esse ataque sincronizado aí ficou da hora, hein Imagina você fazer isso com um amigo, mano Embora você possa jogar sozinho, né Fazer essas paradas com um amigo deve ser muito da hora, velho Locomoção da hora também Oh, matou a capa Oh, eles vão acompanhar o Red Hood ali Oh, eles vão acompanhar o Red Hood ali O mapa-cycle é usável por todos os heróis em Gotham Knights Vamos ver o Red Hood chasing a smuggling van em Southside, na região do Southside Certo Vamos ver como é que vai Eita, caralho Oh, a pistola dele tava infinita ali, oh Não sei se tava infinita antes, quando eles estavam mostrando no gameplay anterior, mas tá infinita ali Não, parece que os tiros são infinitos, realmente, né Não tem como a munição acabar, porque faz parte da mecânica de gameplay dele, entendeu Então realmente não acaba a munição nesse sentido Por conta disso Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Ele tem alguns perks ali embaixo Ah, ele tem a habilidade de colocar uma bomba no cara, que da hora, velho Você pode explodir com um tiro dele depois Você espera o inimigo tá perto de outros inimigos e explode a bomba Que da hora Ó, umas lupinhas, que que é isso ali? Tipo uma parada enchendo uma barra Ó, o ganchinho, nice Tem uns perks ali do lado ali, oh Poder chamar a moto pra usar um negócio de HP Agora estamos na Belfry, a base do herói Essa próxima sequência é de cedo no jogo, quando nós descobrimos a Corte das Corujas Ah, é uma sequência bem no início do jogo, quando eles descobrem a Corte das Corujas O computador bate o mapa da cidade e nos permite procurar desafios e avançar a história O mapa da cidade, rapaz E deve ter coisa pra caramba Negling está atrapalhando a sua próxima missão, investigando o Clube da Corte das Corujas Dificuldade ali, vocês viram o Very Low, muito baixa A banca de trabalho é onde nós vamos para upgrade nosso equipamento, fazendo certeza de que estamos prontos para cada novo desafio através do jogo Os jogadores encontram blueprints e materiais de criaturas por fazer missões e lutar contra o crime Cada blueprints tem diferentes stats, dando ao jogador uma grande quantidade de escolhas incríveis para a sua estratégia individual e estilo Vocês viram a roupinha mudando ali, mano, que da hora Ó, a roupinha mudando, que louco Gear com mod slots é melhor, porque mod chips power up gameplay properties Olha lá, tá vendo, os gears, eles melhoram as propriedades de gameplay do personagem Pra ele ficar mais forte, mais ágil, essas coisas assim, provavelmente As habilidades especiais e tudo Interessante, mano, tá interessante Isso é o que? Isso é do Batman, isso ali? Oh, é A perda do Batman Vamos ver, né Não sei Você pode visitá-lo? Eu posso o quê? Ele foi para você ou você? Você pode visitá-lo na sua casa Você não tem Eu não sou o que está olhando Eu não sou o que está olhando Você sabe Às vezes você é um idiota, Grayson Por ele ser um jogo de... Fast Bat? Que da hora Mas eu acho que por ele ser um mundo, um jogo de mundo aberto Você está pensando no diabo Você está pensando no diabo Mano, essa história, ela vai ser muito interessante de acompanhar, cara Na moral Ó, território da corte, vamos ver o que ele vai enfrentar lá dentro Mas como eu estava falando, pessoal É... Por ele ser um jogo de mundo aberto Pode ser que eles tenham limitado O stealth A parada... O gráfico um pouco, entendeu? Mas não quer dizer que está ruim Nem nada disso, tá, pessoal? Está muito da hora o gráfico Eu curti Mas eu sinto que poderia sim Ser melhor Saca? Nós temos exemplos de jogos mundo abertos hoje Que... Poxa O primor gráfico é impressionante Poxa Que da hora, mano Hein? Aí faziam a força de futebol Cada herói tem um tipo de finalização que pode fazer mais ou menos barulho Uma visãozinha além do alcance, né? Tem que ter Ele achou uma parada Hum... Ele achou alguma coisa no chão Aqui nós vemos a habilidade do Nightwing Elemental Shockwave Interrupta os atacos armados E ataca de status de inimigos E ataca de status de inimigos E ataca de status de inimigos Olha que da hora O status de cryo Criostatus Friza um inimigo E levando eles fora da luta por um tempo Congelou o cara Pô, a movimentação está bem legal, velho Lembra um pouco os jogos do Batman, né, velho? Óbvio, né? Que é um estilo de gameplay que eu acho muito da hora, eu gosto muito E... Done Minha escala 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 Isso não pode ser bom Quais segredos nos esperam aí embaixo? Pfff... Ou inimigos, né? E... As corujinhas Caramba, ele atacou um acessório ali no cara? Que da hora Eu tenho algo para você! Oh! Ah! 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 Ele usou um negócio para poder upar? Ó, os caras estão mais fortes, mano Com esses gases ali, ó Esses gases doidos ali Hein? Tome! Ah! Agora eles vão mostrar a perspectiva do Red Hood na mesma missão, basicamente? Como é que seria? Ah! 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 Assim, a gente aperta para atirar e ele já atira exatamente onde o cara tá? Eu tenho um gladiador de Talon aqui. Um dos coros de aulas, engenheiro de assassinos super humanos. Nossa! Um sobre-humano modificado da corte das corujas. Eita, nois! Hein? Tome! Hum... Conseguiu carregar energia? Ah, não consigo carregar assim. Tá vermelho, olha lá. Ih, doideira, hein, mano. Eita! A busca levantou. Ah, e agora que eu reparei que do lado ali esquerdo tem uns ícones para a gente poder usar algumas coisas. Do lado direito também tem, ó. Do lado direito são habilidades, ó. Ah! Ah! A barra roxa ali parece que é a barra de impulso que eles falaram, né? Para a gente poder gastar com as habilidades e tal. Nossa senhora! Agora atira! Tum! Nossa, o cara errou, velho! Tiro! Ah, boa! Ó, ele liberou algumas coisas no chão para a gente poder pegar. Provavelmente poder upar o nosso personagem depois. Nice! Pô, mano, tá da hora. Parece ser muito divertido o jogo. Na moral, velho. Na moral mesmo. Tô muito curioso, muito ansioso para poder jogar, velho. Para ver qual é, assim. Principalmente a questão da história, mano. A história é uma das coisas que eu tô mais curioso. Ah, deve ser quem eles sequestraram. Ah, não. Tá com a mão presa ali. Tá bom. Ué, é um cara da corte? Tá com a máscara? Ou será que é um refém que eles colocaram a máscara nele, né? Ó, gêmeas garras da estátua. Certo. 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 Hoje eles tiram o doce, entendeu? Então assim, eu acho que essa foi uma decisão Bem assim, precipitada Por parte da Warner Eu entendi os motivos pelos quais eles fizeram Isso, mas eu acho que eles vacilaram Sim, porque É meio que um backlash, vamos dizer Sabe, você anunciar uma parada Que vai sair pra determinados consoles E do nada você fala, tipo, no meio do caminho Quase chegando no lançamento Falta alguns meses ainda, né, pra outubro Mas a gente já tá bem próximo, já está no ano do lançamento Da parada, você vai lá e fala Tipo, pô, não vai sair mais pra esses consoles aqui Não gente, infelizmente, então Quem quiser jogar nos consoles, né, pelo menos Porque vai sair pro PC também, vocês vão ter que comprar O Playstation 5 da vida aí Xbox Series X, então Isso é uma parada que eu não achei legal, sabe Por parte deles, e isso daí Pode ter um efeito muito negativo Sim, com relação ao jogo Com relação ao que ele poderia Render até mesmo pra Warner, entendeu? Então meus amigos, comentem aqui embaixo Agora, o que vocês acharam desse Gameplay aqui do Gotham Knights, mostrando o Red Road e Nightwing Com relação ao gameplay, eu achei muito da hora Achei bem divertido e tô muito curioso pra poder ver Com relação à história e aí o que vai acontecer Entendeu? O envolvimento dessa corte das cruzes É bem interessante, eu não conheço a história nos quadrinhos Mas o pessoal fala que é muito da hora A parada mesmo E também falem sobre aí, deixam os comentários no caso, né Sobre essa questão da Exclusividade aí agora Só pra nova geração e eles terem retirado A antiga geração Desse pacote, eu vou adorar ver os comentários de cada um E não se esqueçam novamente de deixar o seu like e não se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijo Pra todos vocês aí, até mais E fomos, meus amigos